Música Ani Sobu Baraka nebe perpara a comemoração Lorong Ruanulure Simvalo Novembro Batinangne e Manatuto Batinangne, Governo Decidi Hala Ceremonia Comoração Lorong Proclamação Independência Lorong Ruanulure Simvalo Fula Novembro Badalahat Nura Singhitu Nebe se realiza em município de Manatuto Notuir plano o Ministerio de Administração Estatal Há mutu com a autoridade de Manatuto Atua abertura feira e terça a Lorong Raique Nebe equipa GMN e terreno nota Baraka nebe comissão organizadora perpara a comunidade Há defensa san e evento refere Hetang estragos hotu Há foi na contese Udang no Aninbot E a Lorong Hira Kikus Ne Alende ne, fatin cerimônia nacional Nebe localiza e Manatuto Vila Ne Neha imajan sai la furak no burado Tama kampu refere na konohu hotu dodok Nobe nalihun nebe implica Húsi Udang bot Masken une comissão organizadora Húkomin dadi continuo esforço Atua dia estragos hirak nebe Resulta Húsi Udang no Anin Tama guverno indicaona Manatuto Nudar fatin celebrasão lorong proclamação independência Bedala hat nura singhitu E atinang riurorong resintuane Antes ne, guverno realizou na cerimônia nasional Há nesan lorong proclamação Húkomin moração lorong ruanulu Fulan Mayu e a munisípio Sira Hanesan Kovalima Manufai Aileu Bobonaro Likisa Baukau Nose Lugtan Tomeda Silva Juliana Pereira LJMN Aileu Pagan